salve pessoal tudo bem com vocês eu sou o ed sejam muito bem vindos ao canal estamos aqui hoje para dar continuidade a nossa sériezinha do american truck simulator vamos estar saindo aqui do walmart mais precisamente da cidade de phoenix no arizona e subiremos com destino a las vegas e nevada deixou saiu aqui da do enquadramento eu peço até desculpa pela minha voz está um pouco rouca é porque eu tô uma irritação zinha na garganta mas já tô melhorando já tô ficando bem melhor então dá partida logo aqui no nosso tranque deixa eu ligar aqui as coisas para também não ter problema porque principalmente agora com esse com essa chuva é muito provavelmente e a polícia reclame com o farol apagado o que aqui não tem semáforo já vamos aumentar um pouquinho aqui a velocidade do limpador do para brisa bem pessoal se você tá chegando agora já peço que deixe seu like se tiver curtindo aí o conteúdo você pode até assistir o vídeo e no final deixar seu like faz até mais sentido né uma vez que você só vai dar o like se você tiver gostando do conteúdo aqui não tem semáforo aqui é cada um por si em muito louco muito louco o cruzamento zinho movimentado ali então você pode estar se inscrevendo no canal se você é novo para poder estar acompanhando os próximos vídeos ativar o sininho de notificação para saber assim que o vídeo tiver no ar eu devo confessar que eu tenho sido um pouco irregular com as postagens dos vídeos mas eu quem acompanha mais tempo sabe aí que de vez em quando eu tenho um frio esforço de coluna então acaba dificultando que eu fico muito tempo sentado gravando mas essas vezes também melhor já vou aí fazer uma leve de vídeos e aí fica aí aguardando que vai ter novidade no canal tem outro tipo de novidade também além deste canal então segue aí segue também nas redes sociais para tá acompanhando lá eu também lá não tenho estado muito ativo mas isso aí vai mudar beleza vamos seguir aqui nossa viagenzinha espero que vocês curtam aí a viagem vai ter um time lapsezinho para poder para poder não ficar chata né e cansativa a viagem vou virar mas assim que esse nome bem é isso vou acelerar aqui o vídeo para você estar escutando a música tranquila legal beleza então é isso vamos seguir viagem aqui e a gente se vê lá no destino em las vegas e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto